E fala galera do Youtube Lipão na área e sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje galera se preparem aí, muita calma gente nessa corrida, porque pelo que eu vi na minha tour a gente vai ser um loop, uma ride, um espiral, sei lá, o espiral mais top de todos acrobático, beleza galera? Vai ser um espiral no tubo, beleza? Se é que vocês me entendem, só que vai ser por fora do tubo, quem fez foi o bom louco, bom louco, alguma coisa do tipo e as corridas dele são uma beleza, então galera 3, 2, 1 e let's do this! Olha isso aqui galera, cê é louco tiozão, ele acabou encaixando gente, um tubo dentro do outro e fez aquele espiral, ó, fica neguinho, beleza Alex, meu Deus do céu! Calma, 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 olha o girinho, calma filhão, calma, aqui não vai dar o que? Já peguei aqui o checkpoint, slow down, na boa gente, espero que vocês gostem bastante aqui desse vídeo, é uma corrida bem louca mesmo, o nome do criador é louco e a corrida é louca! Vamos nessa gente, eu tô aqui maluco quando eu vi a miniatura, eu falei, cê é louco tiozão, cê é louco fio, olha só a doideira que eu vou fazer hoje, boa, fiz aqui a curvinha zica, quase encostei na água, show de bola, olha o jumpzinho! Ah, cachorro belga, aqui tem uma rampa zica, tá todo mundo de Osiris aqui, porque foi o super recomendado, Osiris e o T20, só que Osiris foi mais do que o T20, então, tá ligado né Champos? Boa gente, eita, eita, quase que acelerei muito, e meu Deus do céu gente, olha isso aqui, caralhou, vamos nessa, gente que top! Nossa, eu passei de first, meu Deus, em cima do tubo, cê é louco tiozão, na boa gente, que corridinha, ó, pica neguinho, cê é louco mano, que top galera, que sensacional! Nossa, eu sempre tô pedindo aí pra todo mundo acabar treinando uma corrida pra mim, é tipo uma ride em cima do tubo, né, que eu acho bem mais zica, bem mais hardcore mesmo, bem mais difícil, E por isso eu sempre peço pra vocês aí, uma corrida em cima do tubo, e hoje velho, o maluco fez essa insanidade, cê é louco! Só que ali no finalzinho, eu acho que eu não consegui pegar a rampa certa, enfim, vamos nessa gente, nossa hoje então, ele pegou um tubo, e fez um espiral gente, em que mundo vivemos? Cê é louco tiozão, deixa eu resetar gente, porque eu não consegui ir bem alinhado gente, faltou alinhamento, morô chumps? Faltou aquele alinhamento, ó, zica do rolê! Vamos nessa! Calma, 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 ah moleque, o melhor foi, ó, beautiful! Nossa, faltou encaixar certinho antes, cê é louco tio, cê é louco! Beleza gente, olha o swing! Nossa, aqui a mira tem que tá muito sinistra, olha isso! Vou cair certinho na pista! Caraca gente, cair bem certinho na pista! Hum, me gusta! Partiu então galera, pra volta 2, olha que sensacional! Aqui a gente já passa em cima do tubo, é, as cores também do tubo, esse azul e roxo, combinou gente, né? Ficou uma corzinha meio, hum, butterfly! Mas não tem problema não, ficou zica! Nossa, na boa, depois que a gente então viu essa parte insana, um espiral de tubo, né? Todo tubo emendado, eu não sei como que eu vou falar da forma certa isso! É, abriu muito mais gente, as ideias aí, pra a galera criar corridas novas! Então, quero muito fazer um espiral gente, com aquele nível de tubo, beleza? Naquele formato mesmo! Cê é louco tiozão! Embaçado, leque, vamos aqui chegar embaçado, filho! Cê é louco, tô embaçadão aqui filhão! Só dando o girinho, tan tan tan! Vamos nessa aqui, naquela parte, com certeza mais a gente vai acabar errando depois! E eu vou passar, porque eu sou o lipão! E bota pra ganhar, né? Só que não, corta em produção, que essa rima não ficou nada boa! Beleza gente, ó, 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 ó! Cê é louco, como que ele conseguiu fazer isso? Segura filhão! Calma, 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 calma filhão! Calma que ele é embaçado e a gente não vê! Como que a Hardcore é essa sequência zica, gente? Olha isso! É um tubo dentro do outro, gente, literalmente, um tubinho dentro do outro! Cê é louco tiozão! Ó, aqui ó, certinho, 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 certinho! Ah, moleque! Ali a gente precisa pegar bem o time certinho! Boa, quase que deslizei! Cê é louco tiozão, quase que acabei deslizando! Vamos nessa que tá good! Esse menino é um menino bom! Tô até buzinando, gente! Não paro de buzinar! Nós! Olha aqui, ó, double, double, triplo, triplo, triplo é foda, né, Lipão? Beleza, já passei aqui! Adeus! Adeus, otário! Só que não, gente! Nossa, deixa eu voltar aqui, show! Já aconteceu uma cilada aqui, ó! Acabei batendo ali sem querer, gente! Beleza! Olha só que... Nossa, a gente faz um espiral, gente! Um espiral, não, um warride! Só que de ponta cabeça! Com a parte de trás do super! Cê é louco tiozão! Beleza, tá alinhadinho! Isso tá good! Aqui, ó, alinhei certinho! Olha aí, isso que é alinhamento, filhão! Vai tirando! Yeah! Nós, galera! Tamo junto! E, gente, eu gostei demais mesmo desse espiral novo aqui, o espiral acrobático no GTA. O Bolouco, que fez essa corrida aqui, mandou absurdamente bem. As corridas dele são muito legais. Eu sempre o faço porque é igual as corridas do Seiyuan, né? A galera que acompanha todos os vídeos tá ligado do Seiyuan. São algo, assim, surreal. É algo surreal mesmo que ele faz nas corridas. Às vezes, tem corridas que eu passo no limbo. Aí, depois, é dentro de um prédio, velho. É algo épico! Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse espiral Zika, beleza? Feito de tubo. E tá aí o desafio, então, para os criadores do GTA. Trinha aí uma corridinha pra mim, só nesse nível, beleza? Que eu vou achar, ó, muito good! Então, gente, não se esqueçam de bombar aqui embaixo, ó, o joinha, galera! Conto com o joinha de vocês, hein? Que é nóis! Um salve pra todo mundo que jogou! Sintam-se abraçados! E não se esqueçam também de se inscrever no canal aqui e não percam nenhum vídeo, certo? Um abração do... Mano Lipão! Até a próxima aí! Fui!